Não é a lâmina, o que importa mesmo é a espuma de barbear. Espumas de barbear Nivea Man Originals e Sensitive com tecnologia Ultra Glide facilitam o deslizar da lâmina para um barbear ultra rente e livre de irritações. Espumas de barbear Nivea Man rendem mais de 120 barbas. A diferença no seu barbear. Nivea Man. Você sempre pronto.